Pois bem, estamos dando início aqui a mais um quadro A Semana do Anexo 6, como sempre conversando com um parlamentar a respeito daqueles temas que foram, na visão dele, os mais importantes da semana na Câmara dos Deputados. Hoje com o deputado Alexandre Vale, do PR do Rio de Janeiro. E não há outro assunto para falar quando se trata do Rio de Janeiro, a não ser a aprovação do projeto do governo que recupera a dívida dos estados, mas em contrapartida faz algumas exigências que não foram consideradas muito plausíveis pelos parlamentares. Qual a sua opinião, deputado, a respeito desse projeto? Sérgio, primeiramente, no final do ano passado, nós votamos um projeto em que não tinha contrapartida. O presidente Temer vetou, lamentavelmente o Congresso não colocou os vetos para serem apreciados, e aí nós tivemos que votar esse novo projeto de recuperação do Estado. E o Estado, acho que a situação dele é a pior possível. O Estado do Rio de Janeiro entrou num poço sem fundo, nós não estamos enxergando nenhuma saída, nem a curto, médio, nem logo no prazo. Você vê todos os setores envolvidos em escândalos, cada dia que a gente abre o jornal, é o tribunal, é a Assembleia, é ex-secretários, pessoas próximas ao governador. E aí, esse projeto não pode penalizar o funcionário. Você fazer com que aumente a alíquota previdenciária de 11 para 14, e botar o funcionário para pagar essa conta, você pegar a CEDAI, autorizar a venda dos ativos do Estado, que não vai resolver o problema. Vai ter uma solução momentânea e o Estado vai continuar na forma que está. O que houve no Rio de Janeiro, em especial, foi uma má gestão. Não souberam administrar, ou administraram para eles, é isso que a gente está assistindo. Agora, eu não posso concordar vender os ativos nesse momento, penalizar o funcionário que já está sem receber, que não tem culpa. Transferir o fundo do judiciário para o Estado, penalizar a justiça porque administrou bem o fundo, enquanto o Estado administrou mal o seu recurso. O fundo do judiciário se paga toda a justiça gratuita, se paga o custeio da justiça como um todo. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. Acho que esse projeto não resolve o problema do Rio de Janeiro, em especial do Rio de Janeiro. Não podemos penalizar os Estados que fizeram o seu dever de casa. O Piauí, por exemplo, foi um Estado que fez o seu dever de casa, como outros Estados. Se a situação está no ponto que está, é única e exclusivamente culpa dos gestores que por ali passaram. Então, é um projeto delicado, eu votei no mérito, mas eu não posso concordar nos destaques que a gente tenha que dar os ativos, que eu tenha que prejudicar o funcionário, que eu tenha que passar o fundo do judiciário para quem? Para essa turma administrar? O Estado, que já faria o Estado judiciário, a gente prestou 7 bilhões ao Estado. 7 bi. E não resolveu o problema. Agora, em contrapartida, o Estado deu milhões de isenções fiscais. Eles deram isenções para termas. Eles deram isenções para joalherias. E aí, a gente está vendo hoje para onde for a joalheria. Agora mesmo, o governador mandou dar isenção para a Ambev, porque nós íamos perder 200 empregos, senão iria para o México. O que vai para o México? Não é o momento de dar 600 e poucos milhões de isenção para que a gente possa garantir 200 empregos? E os funcionários que estão sem receber? E a polícia, que daqui a pouco pode parar? A violência tomou conta e assolou o Estado? Então, nós estamos vivendo um momento crítico. Um projeto que o governador acha que é a solução. Eu não vejo dessa forma. Lamentavelmente, o nosso Estado, eu sou a favor da intervenção federal. Para que a gente possa... Você acha que essa seria a solução? Acho que sim. Acho. Porque acho que quem está lá hoje, e aqui não é briga partidária, não é briga política, é questão de gestão. Ele não tem condição de gerir o Estado. Aí você tem problema no Tribunal de Contas do Estado. Você tem problema na alérgica. Você tem problema no secretariado. Como é que é isso? Então, eu sou a favor da intervenção federal. Sei que não é fácil. Se houver a intervenção federal, essa Casa não pode mais votar nenhuma proposta de emenda à Constituição. Mas nós temos que votar alguém que tenha compromisso. Esse dinheiro todo que vai arrecadar, quem vai gerir? Ou será que o Tesouro Nacional vai votar alguém para gerir isso agora, nesse momento? Nas próprias contrapartidas que foram aprovadas, com o meu voto contrário. Quem vai gerir? Eles que fizeram isso com o Estado? É uma situação difícil. O Brasil parece viver, não é só o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma situação particular. Sim, eu estou aqui porque, além de ser o meu Estado... É o que mais hoje... É uma situação difícil, vamos ter. Certamente é a pior. Agora, o Brasil parece viver uma quadra bastante difícil, não é, deputado? Eu acho que nós vivemos hoje uma crise de existência política, moral, ética. Eu me lembro quando jovem, quando se falava... Ah, isso aqui é um deputado. Era motivo de orgulho, não é? O grande problema dessa história é que todo mundo entra no mesmo pacote. A população está com nojo da política, dos políticos, como um todo. E esta casa, eu posso assegurar a vocês aqui, que a grande maioria são pessoas do bem. A grande maioria quer discutir o Brasil, quer fazer desse país um país melhor. Mas a gente vê a contaminação como um todo, porque é todo mundo no mesmo balaio. É triste. Deputado, só mudando rapidamente de assunto, porque é outro tema que interessa, essa questão do recall da indústria automobilística. Isso tem causado mortes pelo mundo inteiro. Como é que o senhor vê essa questão? Aliás, o senhor tem um projeto intervindo nesse assunto. Isso. Sérgio, o que acontece? Eu comecei a perceber, todo dia eu abro o jornal, recall, 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 recall. E aí, só a Toyota agora, no início de abril, convocou 538 mil veículos para fazer recall de airbag. Só a Toyota. Hoje, o jornal de ontem traz a Audi, a Mitsubishi, a Volkswagen, a Amarok 2016, 2017. Eu acho que essa casa chegou a hora de botar um freio nisso. Recall é falha na fabricação. É uma peça que foi mal fabricada. E isso tem uma consequência, Sérgio. Não é só a troca da peça. Quando uma pessoa morre num acidente de trânsito, quando a pessoa sofre o acidente, o custo que isso está gerando para a saúde do país, o custo que está gerando para a própria previdência do país, e as próprias montadoras não são responsabilizadas em nada. Simplesmente, foi aprovado aqui um projeto de lei, algum tempo atrás, de que eles são obrigados a comunicar a todo mundo por correspondência, para dizer que tem que trocar. Mais de 60% não vai lá fazer o recall. Então, o que nós queremos é discutir o assunto com as montadoras, com os fabricantes, com os revendedores, com as associações, mas essa casa precisa ter uma atitude elétrica. Eu penso em... Eu tive a informação que em Minas Gerais tem um promotor que, se o veículo entrar em recall, ele pede imediatamente um aliminar, suspende todas as vendas daquele veículo no Estado, enquanto não realizar o recall. É razoável. Sim. Então, o que nós queremos fazer é estudar o assunto e parar. O veículo entrou em recall, não pode ser transferido, não pode fazer seguro, não pode vender, as concessionárias não podem vender, o DETRAN não pode transferir, para que a gente possa dar segurança ao usuário, até porque você viu no caso... Vou te dar um exemplo. A Toyota, recall no airbag. O airbag é um instrumento de segurança, é um acessório de segurança que o consumidor, ele paga mais caro por isso. E ele, na verdade, está gerando insegurança, ele pode explodir a qualquer momento. Já tiveram casos do cinto de segurança, já tiveram casos do freio. Então, nós criamos uma subcomissão especial na CVT, é um assunto que está repercutindo de ontem para cá em todas as mídias e nas redes sociais do Brasil, e a gente pretende, a partir da semana que vem, começar a discutir esse assunto com mais firmeza e com a clareza que precisa ser. Porque quem está pagando essa conta é o consumidor. Nós estamos perdendo vidas. Não se trata apenas de uma peça que precisa ser trocada. É defeito na fabricação. E já aconteceram recall e freio. Agora, um veículo de 2007, até 2017, que precisa fazer recall, eles demoraram esse tempo todo para descobrir isso? Quantas pessoas podem ter morrido? Quantas pessoas sofreram acidente sem saber do quê? Ou por quê? Então, é isso que a gente quer discutir aqui nessa casa. Daqui a pouco a gente vai ficar com receio de comprar veículo novo. Só depois de cinco anos de teste é que a gente compra. Mas existe uma recomendação de se comprar um carro só depois de dois anos de lançada. Pelo menos. Bom, nós conversamos aqui com o deputado Alexandre Valle, do PR do Rio de Janeiro, a quem agradecemos pela gentileza e empatia. Eu que agradeço, Carinho, a disposição, a Sérgio e a todos. Bom, a gente volta na próxima semana com mais um A Semana. Anexo 6, você bem informado. Anexo 6, você bem informado.